O Espelho do Abismo Na antiga mansão dos Montfort, uma relíquia esquecida permanecia trancada em um dos quartos proibidos, um espelho antigo, com moldura de ouro escurecida pelo tempo, chamado de O Espelho do Abismo. A lenda dizia que o espelho não refletia apenas a realidade, mas também o que estava além dela, mundos sombrios e distorcidos, habitados por criaturas que não deveriam existir. Julia, uma jovem historiadora, foi convidada para catalogar os artefatos da mansão após a morte do último herdeiro dos Montfort. Fascinada pelas histórias que rodeavam a família, ela ficou especialmente curiosa sobre o tal espelho. Os empregados da mansão evitavam falar sobre ele, mas a sussurravam quando achavam que não estavam sendo ouvidos, mencionando desaparecimentos inexplicáveis e gritos na madrugada. Movida por uma curiosidade irresistível, numa noite silenciosa, Julia decidiu investigar. Com uma chave que encontrou em um dos quartos antigos, ela destrancou a porta do quarto proibido. O ambiente era sufocante, com móveis cobertos por lençóis e uma espessa camada de poeira no ar. No canto da sala, envolto pela penumbra, estava o espelho. Ao se aproximar, Julia percebeu que o vidro do espelho parecia estranho, como se estivesse ondulando levemente, como água. Com cautela, ela ergueu o lençol que o cobria e, por um momento, apenas seu próprio reflexo a encarou. Mas logo, algo mudou. O reflexo começou a se distorcer. Suas feições se alongaram, seus olhos ficaram negros como a noite, e uma sombra apareceu ao fundo, como uma figura encapuzada. Julia recuou, mas seus pés pareciam presos ao chão. A sala ao seu redor começou a tremer levemente, e a imagem no espelho tornou-se cada vez mais nítida. Ela viu uma versão sombria de si mesma, presa em um lugar que parecia um corredor interminável, iluminado por uma luz fraca e opressiva. De repente, a figura encapuzada no reflexo se moveu. Estava atrás da Julia no espelho, mas quando ela se virou, não havia nada ali. Seu coração disparou, e ela começou a sentir uma força invisível puxando-a em direção ao espelho, como se uma mão invisível estivesse agarrando sua alma. Ela lutou, tentou se afastar, mas a atração era forte demais. As bordas do espelho pareciam se esticar, como se o vidro estivesse se transformando em um portal vivo. Desesperada, Julia lembrou-se de um antigo ritual de proteção que lera nos diários dos Montfort. Com pressa, ela recitou as palavras, e a força do espelho começou a diminuir. Porém, quando pensou que estava salvo, a figura encapuzada no reflexo virou-se para ela. Em um sussurro gélido, que parecia vir de dentro de sua mente, disse, você não pode escapar do abismo. Com o último esforço, Julia jogou um lençol sobre o espelho, e o puxão cessou. Ofegante, ela caiu no chão. O quarto voltou ao silêncio, mas o ar ainda estava denso, carregado de uma energia maligna. Ela saiu rapidamente, trancando a porta atrás de si, e jurou nunca mais voltar. Mas, naquela noite, enquanto tentava dormir, um ruído suave ecoou pelos corredores da mansão, como o som de vidro sendo tocado por dedos invisíveis. E Julia soube, no fundo de seu ser, que o espelho ainda observava, aguardando o momento certo para chamá-la de volta.